Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAT e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma lisp que seleciona a partir de uma polinária fechada. Então, como é que funciona essa lisp? Ela vai selecionar tudo que está dentro de uma poliline. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se essa poliline está fechada. Então, você vai selecionar ela, clicar com o botão direito do mouse e vai vir em propriedades. Aqui embaixo vai estar poliline. É importante que esteja close de yes, ok? Da mesma forma que elevation tem que estar zero. Tá? Aí você vai carregar essa lisp aqui, ó. Você vai digitar app load, tá certo? E aí, essa lisp eu vou deixar na decisão do vídeo para download. Ela se chama cell by pol, né? Select by poliline. Então, você vai selecionar ela, vai clicar aqui no load, ok? E vai fechar. Feito isso, você vai digitar aqui, ó, cell by pol. Aí ele já vai, já vai pegá-la aqui, ó, tá? Então, você clica nela, dá um enter. Aí é bem simples, ó. Ele pede para selecionar a poliline. Olha que interessante. Clicou, ó, já selecionou de uma vez. Aí você pode copiar, mover, editar da forma que você quiser, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui alguns pontos cotados e eu quero selecionar dentro desse polígono, tá? Então, eu verifico se esse polígono está fechado. Tá fechado. Então, eu tenho que carregar a lisp aqui também. Digito app load. Vem aqui no cell by pol. Clico duas vezes. E aí eu digito cell by pol. Dou um enter. E aí eu só clico uma vez, ó. Pronto. Ele selecionou. Se eu quiser copiar, CTRL, SHIFT, C00. Posso vir aqui, né? E vai cair mais ou menos aqui, ó. A gente tem esse talude aqui, ó. CTRL, V00. Olha lá. Caiu aqui, tá? Então, é uma forma muito útil quando você tem um desenho muito grande, né? E aí você, embora você consiga fazer com laço, clicando com o botão esquerdo do mouse, às vezes você não consegue dar zoom, fica difícil. Então, dessa forma, desenha a poliline primeiro, aciona a lisp e seleciona pra pegar tudo dentro. Tá certo? Então, é isso. Um abraço e até a próxima.